A externa RBD Anaí está grávida do primeiro filho e exibiu o barrigão para o fã. A foto fez sucesso e teve quase 200 mil curtidas. Outra mexicana que também mostrou o barrigão foi a protagonista da novela Mar de Amor, exibida nas tardes aqui do SBT, Tura Vega. E são lindas! E são lindas. Obrigado.